No Tag de Volta e Gurizada, vamos pra mais um vídeo, vamos falar de forma rápida aí uma notícia que surgiu hoje que é de Rafael Carioca. Ele tem interesse de jogar no Grêmio em 2024, como assim? Vou falar pra vocês, mas antes, Gurizada, vai aí na ntgimports.com.br, garante o teu manto do Grêmio, essa camisa preta tá linda demais, 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 vai lá na NTG porque tá rolando uma promoção imperdível até o final do mês. Tu comprando três camisas do Grêmio por lá, tu vai pagar apenas duas, é só colocar o cupom COMPRE2LEVE3, adiciona três camisas, pode ser do Grêmio ou qualquer camisa de qualquer time, lá no carrinho de compras, colocou as três lá e colocou o cupom COMPRE2LEVE3, tu vai pagar apenas duas e levar a terceira de graça. E o frete grátis pra todo o Brasil, aproveita. Gurizada, vamos lá, de forma rápida. Rafael Carioca, volante, ex-Grêmio, que está no Tigres do México e tem o seu contrato se encerrando, está agora, novamente, mais uma vez, na mira do Grêmio. Não é novidade pra ninguém, né, que um dos times que mais deve movimentar o mercado de 2024 é o nosso imortal, é o nosso Grêmio. E o Grêmio está buscando goleiro, zagueiro, lateral, volante, meia, ponta, centroavante, tudo. E o Rafael Carioca é mais um nome que está na mira do nosso imortal, exatamente. Lembrando que o Grêmio já contratou o Soteudo, já contratou o Doide e agora o Rafael Carioca entrou na mira também. O nome do momento não é, então, um camisa 9, é um camisa... Cara, dá pra dizer que é um 8, né? É um 8, o Rafael Carioca é um 8. Não vejo ele muito como um 5, a não ser que ele tenha mudado, mas ele é mais como um 8. Então, ele tem o contrato com o Tigre se encerrando e agora, nesse final de ano, está buscando uma nova oportunidade. Não se sabe se vai ir, de fato, para o Grêmio, se vai renovar o seu contrato por lá. O fato é, ele tem interesse, já revelou o seu desejo de voltar pro Grêmio e agora está na mira mais uma vez. Porém, o volante aí, de 34 anos, pode assinar, então, o seu pré-contrato. Falei que ele encerra no final do ano, não. Encerra na metade de 24. No final do ano, ele pode assinar o seu pré-contrato, tá? Eu me equivoquei antes. Não encerra no final de 23. O contrato vai até metade de 24. Ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato aí com o Grêmio. Então, o Rafael Carioca pode assinar esse pré-contrato com o nosso Imortal. Já que ele foi, então, revelado nas bases do Grêmio, o Rafael Carioca já tem o desejo antigo de retornar. Vamos ver o que vai acontecer. Mais uma vez, pintando o nome dele aí, não se sabe se é por conta de tentar uma renovação de contrato por lá, que agora está surgindo essa possibilidade de ele sair para o Grêmio. Mas, enfim, está aí a notícia. O que vocês acham? Rafael Carioca serve ou não para o Grêmio? Deixa o like, comenta, se inscreve no canal. Valeu, valeu, falou, fui!